Oi, boa tarde, eu sou Luciana Adara, sou cartomante, especialista em cultura e magia cigana. Você que está com um problema muito sério e não consegue resolver os conselhos dos amigos no meu certo, você já foi em vários lugares, seja qual for o seu problema, venha conversar comigo. E eu lhe direi a verdade, eu parto do princípio em que todas as pessoas tem coisas boas e ruins que podem passar na vida, mas que você tem todo o direito de se proteger para que as coisas fluam. E mesmo que você tenha, pelo seu destino, que passar por alguma coisa, que isso seja amenizado. Vem falar comigo, meu telefone está aí, meu whatsapp também. Eu faço consulta presencial e consulta via chat. Caso você queira vir conhecer aqui a minha casa e fazer uma consulta presencial, você ainda ganha a leitura das linhas da mão. Se quiser fazer via chat, é só marcar o horário. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu vou falar com mais A CIDADE NO BRASIL